Na edição de hoje você vai acompanhar uma entrevista com o Padre Bertino. Conheça essa história de sucesso. Assista também uma matéria sobre produtos naturais e aprenda a fazer um bolo saudável. Isso mesmo, se você está pensando em emagrecer, também pode fazer este bolo. E não perca a entrevista com o médico sobre meningite. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sobe Fazer. Programa Você Sobe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Itagrês Revestimentos Cerâmicos. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sobe Fazer. Vamos começar essa edição falando sobre receitas de bolo para você aprender agora mesmo como fazer. Pegue uma caneta e um papel e anota aí. Na edição de hoje você vai aprender uma receita saudável com a nutricionista da Emporium Produtos Naturais. Acompanhe agora a matéria. Você gosta de doce? Quer aprender a fazer um bolo diferente? E o melhor, que mesmo se você estiver fazendo alguma dieta, você também pode experimentar. Veja só. Ingredientes 3 bananas maduras 3 ovos 1 1⁄2 xícara de óleo de coco 2 colheres de sopa de fermento em pó químico E a mistura para o bolo. Para o preparo do bolo, a gente vai iniciar batendo alguns ingredientes, tá? Primeiramente a gente coloca as bananas Bem maduras, porque isso deixa o bolo mais doce, tá? Mais gostoso. Os 3 ovos Os ovos eu sempre sugiro que sejam caipiras, porque os ovos caipiras têm um valor nutricional muito melhor. Então os ovos E o óleo Eu optei pelo óleo de coco, porque o óleo de coco é uma gordura mais saudável. Então é uma gordura até interessante para quem quer perder peso e não sofre saturação, oxidação no aquecimento, né? Então nós vamos bater esses ingredientes mais úmidos Então depois de 2 minutos esses ingredientes úmidos terem sido batidos A gente vai fazer a mistura de tudo. Então nós vamos utilizar a mistura para o bolo, né? Que já tem aqueles ingredientes integrais, as frutas cristalizadas Vamos colocar o fermento, tá? O fermento em pó químico, que é um fermento específico para bolo E aí sim nós vamos misturar esses ingredientes Então depois de tudo misturado, nós vamos colocar numa forma Essa forma eu já untei Também utilizei o óleo de coco, tá? Ela tem que ser bem untada para não correr risco de grudar Ele fica um bolo relativamente grande, tá? Quem quiser utilizar uma forma dessas com furo no meio também pode Mas como ele é um bolo mais pesado, se ele ficar muito alto Ele corre risco de não assar muito bem dentro, tá? Então melhor que ele não fique um bolo tão alto A gente arruma um pouquinho E aí eu vou levar ao forno O tempo para assar é em torno de 30 a 35 minutos Depende um pouco de cada forno Mas o forno já deve ter sido pré-aquecido A mais ou menos 180 graus E o cozimento dele deve ser em torno de 180 a 200 graus Variando um pouquinho, como eu disse Cada forno tem uma temperatura um pouquinho diferente E agora ele já está pronto para a gente colocar no forno E agora é só aguardarmos em torno de 30 a 35 minutos E o nosso bolo vai estar pronto Então depois do tempo de forno, em torno de 35 minutos E pelo menos uma hora para o bolo esfriar A gente tem ele pronto E vamos experimentar para ver se realmente ele ficou bom E agora é só aguardarmos em torno de 30 a 35 minutos Realmente o bolo ficou muito bom Um bolo saudável Até para quem quer perder peso pode comer este bolo Mas para vocês terem certeza Que eu estou falando a verdade Eu vou chamar mais duas pessoas aqui da loja Para experimentar o bolo Vamos lá? E agora é só aguardarmos em torno de 30 a 35 minutos Assista agora a entrevista com o médico sobre meningite. Essa doença pode atingir pessoas de todas as idades, sendo os idosos e as crianças os que mais correm riscos, principalmente menores de 2 anos, pois o sistema imunológico do bebê ainda não é completamente maduro. O assunto em destaque é a meningite. Doutor, o que é a doença meningite? Meningite é um processo infeccioso e inflamatório que envolve o cérebro e a medula espinhal. Toda a capa do sistema nervoso, do cérebro, dos miolos das pessoas e da medula espinhal são envolvidos pelas meninges. São as camadas que se inflamam por uma infecção e causam sintomas graves dessa doença terrível. E quais são esses sintomas? Os sintomas mais importantes da meningite são febre, na maioria das vezes alta, acompanhadas de vômito e de toxemia. Isso quer dizer, a pessoa que está com a meningite normalmente fica doente de verdade, fica pálida, prostrada, muito mal. Uma sensação muito ruim. Além da febre, da toxemia, dessa palidez, dos vômitos, as crianças maiores têm dor de cabeça, dor atrás do olho, dores pelo corpo e sintomas gerais. As crianças pequenas, normalmente com menos de um ano e meio, além desses sintomas, podem ter a molheira, a fontanela elevada. A molheira fica alta e isso é um sintoma que chama muito a atenção. Crianças muito pequenininhas, ao invés de ter febre, podem ter também hipotermia, ficar com o corpinho muito frio e gelada. Pode acontecer, em alguns tipos de meningite, que a criança também tenha, ou o próprio adulto, pintas na pele como se fossem queimaduras de ponta de cigarro. E isso denota uma gravidade muito grande, porque traduz uma complicação da meningite chamada meningococcemia. E qual que é a forma de tratamento? As meningites, quando são virais, são tratadas de maneira sintomática ou com antivirais. São as meningites mais comuns. As meningites bacterianas, e para isso existem vários tipos de meningite bacterianas, são tratadas com internação hospitalar, na maioria das vezes em ambientes especializados, como as UTIs, e precisam de antibióticos específicos para cada caso. Como que ocorre a transmissão da meningite? A transmissão da meningite também acontece pela via aérea. Normalmente as bactérias e os vírus estão na garganta, na orofaringe, e através da fala, ou através da tosse, ou de contato direto, por exemplo, o beijo dos adolescentes, porque a incidência de meningite na adolescência é bem alta, contamina um ou outro. Os ambientes fechados, as boates, as salas de aula, as igrejas, locais onde a população fica junta, aumentam o risco da população bacteriana contaminar aquelas pessoas que estão ali dentro. Por isso que no inverno a incidência das meningites bacterianas é maior. Como se prevenir, então? A prevenção deve ser feita com vacinas e com os cuidados gerais. Cuidados gerais, que você já falou anteriormente, quando falamos de varicela, em relação a uma boa alimentação, bons hábitos de higiene e descanso, e com o âmbito da convivência da criança ou do adulto bastante limpo, com o ar circulando e não fechado. A prevenção com as vacinas é feita de uma maneira bastante simples. Hoje nós dispomos no mercado de três tipos de vacinas para meningite. A vacina contra o meningococo tipo C, que hoje representa um percentual de menos de 20% das doenças meningocócicas. As vacinas contra o meningococo tipo B, que se chama Bexero, que protege as crianças a partir de dois meses até os adultos e idosos, e a meningite ACWY135, que protege contra os outros tipos de meningococo. Se a gente conseguir fazer essas três vacinas, a gente protege mais de 90% de todos os tipos de meningococo. As outras doenças que causam meningite são preveníveis com vacinas também contra o pneumococo, essa vacina já existe na rede pública, embora existem já variantes mais avançadas, e contra o hemófilos influenza, que é uma outra bactéria que também causa os mesmos sintomas de meningite com gravidade semelhante. Se não tratada corretamente, a meningite pode trazer sequelas? Sem dúvida, as sequelas da meningite são extremamente graves, podem ser de uma simples dificuldade de aprendizagem, até uma paralisia cerebral grave, com cegueira, com surdez, com amputação de membros, com dificuldades múltiplas em todos os sentidos, com gravidade, dependendo de como a gente pegou o estágio da meningite. E quais são as suas dicas finais? Em relação à meningite, os princípios são iguais. Ambiente muito bem arejado e ventilado, uma boa alimentação para todos, não esquecer de que a base de toda essa estrutura de prevenção se inicia com o aleitamento materno, que por si só é um fator de prevenção e que se continua com as vacinas. Se existe algum investimento que nós podemos fazer em relação à prevenção, é fazer com que todas as pessoas se vacinem. O melhor investimento que um pai, que um tio, que um padrinho, que um vô pode dar para uma criança é fazer as vacinas de maneira correta. Aprendemos um pouco mais sobre a doença chamada meningite. Desta forma, diante da gravidade digital, vamos nos prevenir e seguir com os conselhos do doutor Edmundo. Agora faremos um rápido intervalo e a seguir não perca a entrevista com o padre Bertino. Em alguns segundos estamos de volta. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida. Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais. Falaremos agora com o padre Bertino, o qual é muito conhecido aqui na cidade de Joinville, sobre sua trajetória de vida. Falaremos agora com o padre Bertino, o qual é muito conhecido aqui na cidade de Joinville. E ele vai nos contar um pouco da trajetória de vida dele. Padre, o que levou você a querer ser padre? Bem, lá no interior a gente participava muito das celebrações. Era coroinha, conversava com o padre e ele convidou a gente para ir para o seminário. Eu fui, bom, vou fazer uma experiência. E o pai, inclusive, no começo, ele achava que isso, ah, não vai dar em nada. Mas ele mesmo dizia, olha, caso você resolva voltar, não tem problema, você será recebido e acolhido aqui da mesma forma como você sempre foi. E, realmente, a gente começou no seminário durante, em Salete. Então, era perto de casa. E o interessante é que o colono, ele não tinha assim muitos meios para ajudar, pagar um pouco os estudos. Mas ele, todo mês, trazia, ele ou então meus irmãos, trazia mantimentos, fruto do trabalho deles. E isso a gente é muito grato para ajudar a pagar os estudos da gente. Então, esse gosto pela vida religiosa, a gente adquire com o tempo. É todo um processo de vida. A gente vai crescendo, vai assumindo, e a gente sente, aos poucos, que realmente Deus está falando com a gente, Deus quer precisar da gente. E, por isso, com alegria, a gente vai continuar. Problemas a gente vai sempre encontrar. Mas é preciso insistir, é preciso ser fiel, é preciso sentir essa vontade dentro da gente, porque é Deus que convida a gente. E o que é preciso para se tornar um padre? Bem, primeiramente, a formação. Nós temos toda a formação de uma criança, de um adolescente, segundo grau. Nós fazemos duas faculdades, a de filosofia e teologia. A faculdade de filosofia eu fiz em Curitiba, e da teologia eu fiz na Suíça, em Friburgo, durante quatro anos e meio. Então, e naturalmente não é só a formação intelectual. Precisa muito da formação espiritual, esse gosto para poder, assim, ajudar. No pastoreio de Jesus Cristo. Então, a gente aprende no seminário a colaborar com Deus. E a gente sente que Deus está precisando de muita gente para que a humanidade realmente redescubra o seu caminho de volta para Deus. Padre, eu queria que você nos explicasse um pouco mais sobre o papel do padre, a função. O padre, em primeiro lugar, é alguém tirado de uma família. E nós somos de uma família grande. Ao todo, éramos em 17. Já alguns falecidos, agora, naturalmente. Os pais também já são falecidos. Mas a vocação, ela brota do coração da família. E por isso, se a gente sai de uma família, é estar a serviço das famílias. Então, vejo o trabalho do padre, em primeiro lugar, um trabalho, assim, junto às pessoas. De muitas maneiras, de muitas formas. Trabalhar com as lideranças. Em cada comunidade, ele precisa organizar as lideranças. Procurar, mostrar o bem que aquilo faz para a gente. E precisamos nos organizar para que o mundo seja melhor, a vida das pessoas sejam melhores. Que eles sempre descubram, com muita capacidade, os caminhos de Deus. Como Deus age conosco. E ele pede essa nossa ajuda, que a gente possa realmente ser um mensageiro de Deus. Um pastor foi sempre um símbolo que me apaixonou. Ser pastor. O pastoreio. Assim como Jesus foi o grande pastor. Buscando sempre guiar as ovelhas para o seu verdadeiro fim, último, que é o encontro com Deus. Bonitas palavras. Eu queria que você falasse agora um pouco da tua rotina. Como que é essa rotina do teu dia a dia? Bem, a gente tem as programações. Eu, por exemplo, começo muito cedo. Eu sou exigente comigo mesmo. Há cinco horas já estou em atividade. Há dez para seis eu já tenho um programa de rádio. Rádio Cultura AM 1250. Isto já há 46 anos. Só. Há 46 anos estou fazendo esse programa. E eu sei a abrangência que tem esse programa. E mesmo os diretores sempre me elogiam pelo trabalho que estou fazendo. Porque faz parte de uma organização da rádio. Depois a gente vem, temos a Santa Missa de manhã. Também de manhã eu tomo o meu chimarrão. Padre Jorge, meu grande colega aqui, também gosto de chimarrão. Não somos gaúchos, nós somos catarinenses, mas gostamos do chimarrão. Depois temos a sete e meia, temos a primeira missa. E depois começamos o atendimento. Oito horas, oito e quinze, já estamos atendendo as pessoas. Algumas vezes a gente atende aqui mesmo. Alguns dias, aqui mesmo. O povo sabe quais são os dias. Terças e sextas. Os outros dias, nós visitamos os hospitais, os doentes. Tantas vezes a gente é chamado para atender um doente. E o doente, ele precisa de uma palavra de otimismo, de esperança. Então, é um momento muito forte também na vida da gente. A gente sente a dor, o sofrimento que os doentes passam. E a nossa missão é minimizar. O que é que Cristo fazia, o que ele podia para sarar, para curar as pessoas. Porque a doença é uma limitação humana. São fraquezas humanas. E Deus quer ver as pessoas fortes, felizes. Além disso, nós temos sepultamentos. Temos casamentos. Às vezes a gente vai, a gente sai de um sepultamento e entra num casamento aqui. A gente precisa se reabilitar de um momento de tristeza e para um momento de alegria. Hoje você tem um batizado. E depois do batizado você tem uma reunião. Nós temos muitas reuniões com as lideranças da comunidade. Então, isso naturalmente nos... É muito tempo para isso, mas que vale a pena. A gente faz crescer as pessoas. Reunião de paz. As nossas missas à noite. Toda noite nós temos missas às 18 horas. E aos domingos, então, normalmente são três missas cada um. Mas, sábados e domingos, o nosso trabalho é sempre mais intenso. Mas, é o momento que a gente pode ter o contato com a comunidade. E sempre o ponto importante na vida da gente é esse contato com as pessoas. De muitas maneiras. Eu faço também o meu esporte. Não perco o meu esporte. Isso faz parte da minha agenda. Padre, por favor, você poderia deixar, então, uma mensagem para quem assiste o programa Você Sabe Fazer? Em primeiro lugar, olha, eu posso dizer para você que eu sou um padre feliz. Eu gosto daquilo que faço. Me sinto realizado. Mais feliz ainda quando vejo que posso ajudar as pessoas a serem mais felizes. Às vezes, a sair de momentos difíceis da vida das pessoas. E poderem dar uma orientação segura. E pela força de Deus. Porque cada vez que você conversa com uma pessoa, você entra em sintonia com Deus. Para que Ele esteja muito presente nesse momento. Trazendo muita paz. E isso é, traz muita alegria para a gente. Padre, muito obrigada pela entrevista. Por ter nos contado um pouco mais sobre sua trajetória de vida. E também um pouco para ter essa bênção de Deus também sobre nós. E agora, eu queria que você desse uma bênção em mim. Claro que todos vocês que estão nos assistindo, sintam-se também abençoados pelo Padre Bertino. Pode ser, Padre. Então, gostaria que nesse momento, você também que está compartilhando desse momento, você seja abençoado. Porque Deus nos quer ver felizes. E a bênção é dom de Deus. É ali que nós entramos também em comunhão com Ele. E nos traz esta paz. Que a bênção de Deus, que é Pai, desça sobre ti. Diminua também as suas dores, seus sofrimentos, suas lutas. Traga muita alegria na sua vida. Traga a paz. E a bênção de Deus, desça sobre ti. Permaneça para sempre. Em nome do Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Seja muito feliz. Muito obrigado. Agradecemos ao Padre Bertino por nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória de vida. Assim como nos mostrar a rotina de um padre e outras curiosidades. Agora, quero agradecer pela sua companhia na edição de hoje. E lembrando que você pode acompanhar o programa Você Sabe Fazer na página do programa no Facebook ou através do próprio site vocêsabefazer.com.br Se você tem alguma sugestão de pauta ou conhece alguém que tem um talento, um trabalho ou um projeto que deve ser divulgado, mas ainda não teve a oportunidade de mostrar o que você sabe fazer na televisão, entre em contato conosco. Espero você no domingo que vem, às 14h30. Até lá. Tchau. 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 Programa Você Sabe Fazer Com Caroline Meyer Oferecimento Itagrês Revestimentos Cerâmicos